Ah, ah, assim É muita piranha fingindo que é de fecha Ficando cantique com outros mais dez palavras Piranha é piranha, isso nunca vai mudar Piranha é piranha, isso nunca vai mudar Sei que ela é piranha, mas eu gosto de botar Sei que ela é piranha, mas eu gosto de botar Mas ela é piranha sim, só pra ganhar hip hop Tá bom Eu vou te deixar forte Nossa Xeraca na Glock, 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 vou te deixar forte Não nasci pra amar ninguém, tentei Mas essas vagabunda gosta médica e não presta Delícia, ó Então desce a porra da Xeraca Em cima da pessoa, então desce a 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 Xeraca Na ponta 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 da pessoa, não tenho maturidade Com a bunda dessa lindeza Caralho Toma maladeza Os cara que manda em BH não tem jeito, porra E aí DJ Sami Caralho, Sami é foda Só coro, porra Toma maladeza 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 Toma maladeza